O Júlio Verde é destinado à conceitização da população sobre a importância de diagnóstico precoce do câncer de boca e garganta. Para ampliar o espaço de divulgação, a Comissão de Saúde convidou cinco profissionais que atendem pacientes vítimas desse tipo de câncer ou militam pela causa para que falassem durante os trabalhos do colegiado, realizados na manhã desta quarta-feira. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, até 2022, cerca de 75 mil brasileiros devem serem diagnosticados com a doença, dos quais 60% serão identificados tardiamente. Por isso, a fonoaudióloga e advogada Giovana Menegoto falou da importância da descoberta precoce e usou a própria experiência como exemplo. Desde 1998, com uma equipe de otorrinos, fonoaudiólogos, cirurgiões de cabeça e pescoço. Sempre que eu passava no corredor, um dos cirurgiões me pedia para fazer o exame. Giovana, por que você não faz o exame? Vamos fazer uma ultrassonografia dessa tiroide, ver como é que está? E eu sempre negava. Os anos passaram, acho que muitos anos depois, já estava em 2014, eu resolvi fazer uma dieta e procurei uma, começava o ano, e procurei uma endocrinologista. Essa endocrinologista me pediu então a tal da ultrassonografia. Foi então que fazendo o exame eu percebi que realmente eu tinha ali um nódulo. Durante o encontro, a advogada e assistente jurídica da Associação de Câncer de Boca e Garganta, Ana Paula Guedes, falou da importância de um projeto que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça e que cria o Fundo de Combate ao Câncer. Os parlamentares da Comissão de Saúde aprovaram o envio de um ofício, a CCJ, pedindo celeridade na tramitação. Guedes também falou da importância da campanha do Júlio Verde. Todo espaço que é para falar sobre prevenção, sobre combate, principalmente o cenário de câncer de cabeça e pescoço, que é muito pouco falado, muito pouco divulgado, muito pouco disseminado. Então, toda abertura, todo campo de fala é relevante para as pessoas compreenderem que esses números estão aumentando e que precisa de prevenção.